Considerado uma das raças equinas mais antigas do mundo, com evidências arqueolôsicas que datam de cerca de 2.500 a.C. Península Arábica Características Crânio e cauda com formato peculiar, resistência, inteligência e aparência exuberante. Influência Contribuiu para o desenvolvimento de outras raças, influenciando a equitação e sendo usado em esportes equestres olímpicos. Árabe é muito procurado e pode chegar a custar até 300 mil reais. O Ipus é considerado o ancestral mais antigo, tendo vivido há cerca de 50 milhões de anos. Já o puro sangue lusitano é o cavalo de sela mais antigo do mundo, sendo montado há mais de 5 mil anos. A CIDADE NO BRASIL